O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú, Cine Ferreira. O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. O atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. Atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. Atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú. Atleta do Fale Azul, representante da equipe de Itaú.